O líder de uma grande empresa deve ter prioridades e focar nos negócios. Sinta-se tranquilo em priorizar o seu trabalho e deixe os demais serviços com quem você pode confiar. A Liderança é uma empresa especializada em serviços terceirizados de limpeza e conservação, apoio administrativo e segurança patrimonial. Seja um grande líder e conte com a liderança no seu negócio. Liderança Serviços. A serviço do seu bem-estar. A Liderança Serviços.